Salve galera, estamos aqui de volta, programa Halloween Night Show, edição número 4. Você acabou de ouvir o clipe de Marília do Relento. Você conhece o Marinho? Conheço. É da ótica visual polistana e também da Marília do Relento. Essa é o Marinho. Grande som, rock nacional, anos 90, uma letra engraçada. E na verdade até a própria música também, uma música bacana. Quem nunca ouviu essa música do Marília do Relento? Ficou famoso, bastante o Mário ficou famoso nessa época, com certeza. E aí galera, você está em casa ouvindo o nosso programa, mas antes você ouviu o programa, uma pauliceia desvairada, do nosso querido Mark Lambert. Crazy people! E agora você está ouvindo o Halloween Night Show, nesse sábado, à noite, e de repente bateu aquela fome. E aí? E aí? E aí meu querido Paulo Ramon? É o seguinte, né Rodrigo? É o seguinte, né Rodrigo? É o seguinte, né? Família de Luca. Você liga lá no número 2364-3243 ou 97571-1825. E ainda tem uma terceira opção. 9-4975-6152. Ah, que bacana! Três opções de telefone, o telefone lá nunca dá o culpado. E se der, liga de novo, né? Liga de novo, com certeza. Você vai ser otário de perder uma dessa, né? Tá vendo só? Por favor, né? Então se você está com aquela fome, está com muita fome, está com uma fome mais ou menos, ou não está com fome nenhuma, liga lá, pede a sua pizza, você não vai se arrepender. Não mesmo. Não perda! Não perda essa promoção. Exatamente. Vai lá e liga e fala com o Luiz, pede um desconto. Não sei se vai dar, né? Pede. Pede. Peda, peda, peda. Peda, peda, peda. Pizza é um desconto, quem sabe? É, pizza boa, Rodrigo Stanley, é com a família de Luca. P-I-T-I-C-C-D-A-A, pizza. Família de Luca, é isso aí, liga lá e fale com o Luiz. É só cultura, né? Só cultura. 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 É a verdade? É a edição do Lerobato, o programa é ela virar de show, dando continuidade aqui. Bom, seguindo a nossa linha do programa passado, que nós falamos de plágio... Tá servindo? É pinga? É. É? É. Então tá. Tá. Sabe onde que eu perrei? Família de Luca. Ah, é? Ah, legal. Peguei uma pinguinha ali, peguei um refri, misturei e tô fazendo Halloween 4. Obrigado, já perdeu. Perdi. Vocês viram, né? Obrigado, querido Paulo Ramoni. Saúde pra você. Se beber, não dirija. Isso aí? Se beber, me chame. Me chame. Boa, boa, boa. Vamos lá, dando continuidade ao programa Halloween Night Show, programa número 4. Vocês ouviram, no primeiro bloco, de Purple. No segundo, Maria do Relento. E agora, no terceiro bloco, nós vamos continuar o que nós estávamos falando no programa anterior sobre plágio, né, meu querido Paulo Ramoni. Verdade. Vamos continuar nossa saga sobre plágio, né? É verdade. E a vítima da vez agora é o... Ô, louco. É o Kiss, cara. É o Kiss, cara. É o Kiss, faz plágio. Ah, o Kiss tem um monte, cara. É? Ah, se você observar bem as músicas ali, tem alguma coisa puxada do LED, tem alguma coisa... Só que... Só que agora, chamou a atenção uma música do Kiss, chamada Never Enough, do álbum Sonic Boom. Sério? Sonic Boom. 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 Sonic Boom, de 2009. Essa música, se você escutá-la de uma forma bem tranquila, você vai ver que ela é muito familiarizada com uma música do Whitesnake. Ah, vó. Ah, tô te falando. Qual? Sliding. É mesmo, eu não tinha reparado, rapaz. Com certeza, com certeza. Do álbum Sliding, né? Exatamente. De 1984, né? De 1984, exatamente, meu querido palco. É o que tem o Novel of Stranger? Exatamente. Slow and Easy? Uhum. Claro, Sliding. Exatamente, fora outros clássicos. Aquele álbum inteiro é maravilhoso, né? Eu nunca tinha reparado, parece mesmo, Ana Rodrigues Stanley. Com certeza. Aliás, dois grandes álbuns, né? Tanto do Whitesnake quanto o do Kiss, né? Que o Sonic Boom foi um álbum também sensacional. Muito bom. Ruim nesse álbum. Porém, agora você vai escutar a versão do Kiss, né? E você vai perceber uma certa semelhança entre as músicas. Então, com você agora, Kiss Never Ended. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.